Eu vou falar, dica, 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 tenho duas dicas. Primeiro, o que a gente queria trazer, dica construtiva, hein. Ô, por favor. É, pô, a TVzinha tá aqui, tem muita gente que vem aqui que tem coisa maneira pra mostrar, né? Então, eu não sei qual é a viabilidade disso pro ao vivo. É só problema com música, problema com música de direitos atuais. Ah, mas aí tu fala, irmão, manda esse trilha neutro. Porque, tipo, é maneiro o cara que vem aqui, ele poderia contar tal história. Não, pode trazer o pendrive, ó, rapaziadinha. Quem enviar nas próximas. Tiver coisa pra mostrar, também não vem aqui querendo mostrar uma palestra, o cara vai mostrar umas coisas interessantes. Porque foi o que eu pensei, eu falei, pô, às vezes o cara, a galera não sabe o que é skinboard. Então, seria legal poder ter mostrado qualquer coisinha. Quem quiser, só ir lá no meu Instagram e ver que é surra de skin, então não vai faltar. Surra de skinboard e, tipo assim, e bem feito, tá? Bem feito. A outra dica que eu ia falar, pô, vocês têm mais de um milhão de inscritos. Uma plaquinha do YouTube de gold e não paga o YouTube premium ali no YouTube da sala. É um vexame isso, né? É sério, irmão. É verdade, né? Não, tá certo. O pior é que eu pago o YouTube premium. Eu também. Eu constrangi os caras. Mas faz total sentido direto, a gente tá lá e fica com propaganda. Eu tava ali, aí eu fiquei procurando o controle, aí eu nunca achei o controle. Vamos assinar o YouTube do PodPap, pelo amor de Deus, aqui. Não, vamos... Lançar o link da vaquinha, se for o caso. É, 27,90. Doi, tem o QR Code na tela, 27,90. Paga o nosso YouTube premium, mentira. Se tu pagar, tu vai ganhar um salve aqui ao vivo. Um por mês paga e ganha um salve. Eu tenho o YouTube premium já. Eu também, mas aqui... Não, foi só uma brincadeirinha que eu passei ali. Não, não, você desrespeita. Quando eu vi, eu até fiz no story, eu vou postar mais tarde. Pode postar? Lógico. Eu ainda falei, pô, YouTube. Eu falei, YouTube, libera pros caras. Vocês estão num patamar que você não tem que pagar o premium, pô. Você entendeu? A gente tinha que ter aí o YouTube premium. Fica a dica, YouTube. Sete milhões de inscritos internos. É, gerando a receita pros caras, irmão. Se é louco. Fica a dica, YouTube.